E agora vamos para a coluna na mira aqui do Metrópolis para falar sobre uma operação da Polícia Federal que aconteceu nesta manhã. A Operação Ville Prétil, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal, prendeu um policial penal e uma advogada por suposto envolvimento em conceder regalias a faccionados. O policial penal do Distrito Federal foi preso suspeito de envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas e munições. Essa ação da APF mobilizou 30 policiais para cumprir seis ordens de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça aqui do DF. A Polícia Federal informou que o policial penal é suspeito de receber pagamentos para conceder regalias a presos do sistema penitenciário, como alimentos, materiais de higiene, além de atos de interferência em processos administrativos de curso em desfavor dos custodiados. Há também indícios de que ele atuava em comércio ilegal de armas de fogo para pessoas com antecedentes criminais. Também foram identificados atos que podem caracterizar tentativa de ocultação e dissimulação do patrimônio proveniente dos crimes praticados pelos envolvidos. A APF acrescenta que com os avanços das investigações, os policiais constataram a participação efetiva da advogada, que atuou de modo consciente contra a interposta pessoa em favor dos investigados. Essa operação da APF tem uma ação de grande destaque na repreensão a tentativas de instalações de grupos criminosos no sistema prisional do DF. Próxima matemática.